Salve, salve rapaziada, Johnny MC, peguem a visão Só um som aqui no canal do meu mano Dix, tá ligado? Entre a cruz e a espada Tá o Rude, Fit e Lucas Fernandes Vamos ver como é que ficou esse bagulho Foi Olha lá, olha lá, olha o trem, olha o trem Disparando rima contra o tempo Me encontro no centro perfeito e digo Que meu esforço é bem maior que meu talento O underground sujo, tô murro em ponta de faca Na hora da caça, sempre tô em alerta Por anos despercebidos, hoje enxergo o próprio bico Não tem raciocínio, só tão vendendo dinheiro As ruas choram sangue, cataram os mangos Construíram prédios, favela ao lado de esponjos, é mesmo Tô pouco me fodendo se eu não fazer hit-chop Sobrevivo nas ruas e sem nenhum kit-chop Só não posso chegar em casa sem nenhum qualquer Acelero na madruga, guiado com minha fé Entre o mundo e o asfalto Entre a cruz e a espada Entre a água e o fogo Entre tudo e nada E o tempo vai contar a história feita Correria, sangue e caneta A nuvem sempre senta Me de perto de onde vem a direção de Senhor Precocemente me criei Um tempo a frente onde não discutem semente Só semeiam Favelas de barriga cheia Porque aos seus pés me diga o que tu busca Que eu digo quem tu és Meu santo tá cansado de carregar pardo Não mais humilhado Seremos eternos Se inscreve legado Corre mas se implora Escreva nossa história Avante a vitória Só os jovens guardados agora Chegou a hora de fazer a trajetória Com um país desenvolvido Sem racismo Sem miséria Sem tomadura do esbico Sou até meio esquisito Eu autodeposito Eu autodeposito Fé por onde eu transito Fé que estão tirando Os Mercedes já não usam caravela Botam fogo na história Exército na favela Se nós todos nos unimos Nem deles sobrarão Duzentos milhões de cidadãos Quanto a terra no mesmo salão Entre o morro e o asfalto Entre a luz e a espada Entre a água e o fogo Entre tudo e nada E o tempo vai contar As claras, venta, correria, sangue e caneta Na nuvem sempre cinza Vi de perto de onde vem a direção de cima Direção Leonardo Custódio Máximo respeito, tá ligado? Entre a cruz e a espada Gastaram família, papo reto Mano, pontiline foda Digo o que tu queres E eu digo quem tu és Simples assim, tá ligado? Máximo respeito Beijão o som Beijo o que vocês acharam, família Johnny MC Tei